Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas aqui presentes, eu, nas minhas leituras diárias de blogs e jornais, ontem me deparei com a matéria no blog da jornalista Silvia Tereza, falando de um... denunciando a falta de medicamentos, de alguns medicamentos, medicamentos especiais, lá na farmácia do Estado do Maranhão. E aí me preocupou, quando eu vi a denúncia, de que há mais de 20 dias, os pacientes que foram transplantados e que sofrem também de doenças como lúpus ou hepatite, não estão mais recebendo o medicamento específico para controlar essas doenças. E, pior, as pessoas que denunciaram vão à FEME, que fica ali do lado do Viva Cidadão, e não têm sequer uma resposta de quando o medicamento vai chegar. Ou seja, as pessoas ficam sofrendo, ficam agravando as suas doenças, ou, a princípio, o que parece, falta de organização e falta de gestão na área de saúde do Estado do Maranhão. E, ao mesmo tempo em que nós nos incomodamos com situações como essa, onde pessoas carentes vão aumentar o seu sofrimento por conta da falta de eficiência do governo do Estado na área de saúde, eu fico me deparando com aquela propaganda na televisão falando de um Maranhão que não existe. Eu fico realmente torcendo, deputado Neto, para aquele Maranhão chegar logo, aquelas imagens bonitas, os hospitais funcionando, as pessoas felizes sendo atendidas. O que me incomoda é a mentira da propaganda. Mas, por outro lado, eu tenho esperança de que esse Maranhão vai acontecer. até porque os ventos de mudança são muito fortes. Então, eu tenho, cada dia me renova a esperança de que aquilo ali é um Maranhão do futuro e um futuro não tão distante assim. Mas aí eu fico vendo essas contradições. Muita propaganda, propaganda muito cara, aliás, tem estado, das poucas coisas que o governo do Estado tem feito com eficiência, é a propaganda. Tem até melhorado a qualidade, deputado Max. A qualidade da propaganda melhorou. Ou seja, aquele Maranhão ali, aquele Maranhão que não existe, o Maranhão da ilusão, ele está cada vez com mais cara de verdade. Uma pena que o Maranhense já experimentou essa propaganda e já viu que é só propaganda. Então, eu quero deixar o registro, a preocupação com a ausência desses medicamentos. Tem medicamentos, lá, desses medicamentos especiais, que chegam a custar R$ 1.500, ou seja, um valor elevadíssimo para um estado como o Maranhão, que tem os indicadores, os piores indicadores do país. E espero que a Secretaria de Saúde tome as providências o mais rápido possível para cumprir a sua obrigação e possa disponibilizar a medicação, em especial para aqueles que são mais carentes e, dessa forma, diminuir o sofrimento dessas pessoas. Vou deixar aqui a cobrança pública para que a Secretaria de Saúde cumpra com o seu dever. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.